Música Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira, 24 de julho, está começando. Na edição de hoje você vai entender as diferenças entre dor de cabeça e enxaqueca. O projeto quer proibir a cobrança de taxa para a religação dos serviços de água e energia em Cachoeira do Sul. O projeto de lei do vereador progressista entrou em pauta na sessão de segunda-feira do Parlamento Cachoeirense. No quadro Educação, você vai conhecer o trabalho do Arquivo Municipal e como ele pode beneficiar a educação. Governo do Rio Grande do Sul anuncia datas para a conclusão do pagamento dos servidores do Executivo relativo ao mês de junho. Nesta quarta-feira, os servidores que ganham acima de R$ 4.000 receberão nova parcela de R$ 1.100. E não deixe de participar do nosso jornal, enviando as suas informações, as suas opiniões e fotos. Nós queremos fazer um jornal colaborativo e você pode fazer parte disso. No WhatsApp, o número é o 519-9769-7129. Faça contato também através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br.tv Cachoeira. Participe e fique ligado com a gente, porque o NT Sul já está no ar. Teve início ontem e se estende até segunda-feira um curso de boas práticas em fabricação de alimentos. A formação é iniciativa da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Cachoeira do Sul. 36 pessoas se inscreveram para as 40 horas do curso de boas práticas em fabricação de alimentos. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária trouxe a formação gratuita à Cachoeira do Sul através do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí. O curso é obrigatório a quem produz ou manipula alimentos em locais como açougue, padaria, feiras e agroindústrias. A veterinária Magnolia Erhardt, que ministra a capacitação, afirma que os ensinamentos são básicos, mas importantes e indispensáveis. O principal é que a gente traz os hábitos de casa, muitas vezes, e aplica no nosso estabelecimento ou no local de trabalho. E isso é muito importante porque a gente, às vezes, tem hábitos que não condizem com as boas práticas. Aqui a gente fala em boas práticas. Então, cuidados desde o momento da produção do alimento, da transformação do alimento, da cocção, do servir o alimento e da exposição à venda. E são detalhes, mas que fazem a diferença e que podem contaminar e levar a uma intoxicação alimentar ou uma infecção alimentar. Neste processo de boas práticas, ele foca justamente para que as pessoas que querem comercializar alimentos ou fazer disso o seu ganho, elas produzam alimento com qualidade. Porque o consumidor está cada vez mais exigente. E é importante também que o consumidor avalie isso e valorize isso. Porque nós temos vários, hoje em dia, vários estabelecimentos produzindo com qualidade e ainda temos aquelas pessoas que compram produtos produzidos sem qualquer controle de qualidade, qualquer controle sanitário. A formação de 40 horas terá certificação mediante 75% de frequência. Cada um dos participantes tem seus motivos, mas todos são unânimes em afirmar que está valendo a pena. Estou no oitavo semestre do curso de administração e dentro da universidade eu venho trabalhando com projetos de pesquisa e de extensão como bolsista voluntário ou bolsista de pesquisa com produtores familiares. Então a ideia, quando eu vi o anúncio desse curso, era também estar me inteirando do que era passado para os produtores familiares. Então abrir ainda mais o leque para também tirar dúvidas, conversar com eles sobre o que é passado aqui para os demais. Olha, o curso é muito importante para a gente se atualizar e ter toda a manutenção dentro da indústria. A CAP, a gente já vem fazendo todos os procedimentos, mas sempre é bom estar se atualizando no dia a dia. Você acha que é importante esse tipo de curso, esse tipo de formação? Não, é importante sim. Eu acho importante. Aprende bastante? Aprende, aprende bastante. Ele ensina bastante coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. A gente, como trabalha com alimentos, tem que ter um cuidado a mais. Como a gente está produzindo para outras pessoas comerem também, tem que ter um cuidado a mais. Sempre tem coisa nova para a gente aprender. Qualifica o seu trabalho? Com certeza. Qualifica bastante. Mesmo com toda esta chuva, 44 cavaleiros saíram cedo de Encruzilhada do Sul. Eles estão participando da 4ª Cavalgada de Integração e Cultural da 5ª Região Tradicionalista. O grupo vai cavalgar por 120 quilômetros. Serão cinco dias no lombo dos cavalos. 15 participantes são de Cachoeira do Sul. Algumas são integrantes do grupo de cavalgada feminino Cabo Toco. O encontro entre gaúchos de Vale do Sol, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul e São Leopoldo. Na sexta-feira, o grupo deve descansar em uma fazenda na localidade de Iruí, em Cachoeira do Sul. No final de semana, os cavaleiros chegam no Parque da Fenarroz, onde os certificados serão entregues para os participantes. Toda a comunidade está convidada para participar da recepção no domingo, no Parque Vantavares, em Cachoeira do Sul. Agora, meio-dia e oito, e eu destaco que você pode participar com a gente aqui do NTSUL, que é gerado ao vivo. Portanto, tem uma notícia, tem algo importante acontecendo no seu bairro, você gostaria de compartilhar? Mande para a gente, envie uma foto, envie um vídeo. Já tem muitas mensagens dos nossos telespectadores chegando aqui. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar algumas delas. Então, já pegue aí o seu telefone, o seu smartphone para você participar. Código diário é o 51-997-69-7129. Se você preferir o Facebook, mande sua mensagem por lá também. Estamos ao vivo, inclusive, em nossa página, facebook.com.br tvcachoeira. Já já a gente põe as participações na telinha. Você, com certeza, já sentiu dor de cabeça. Mas, e se ela for frequente? Você sabe diferenciar se é apenas uma dor de cabeça ou se é enxaqueca? Bom, se for enxaqueca, aquele remédio para dor de cabeça não vai ajudar. E pior que isso, pode até piorar o caso. Logo no início da fase adulta, Denise sentia dores de cabeça muito fortes e frequentes. Ela percebeu que as dores ocorriam antes da menstruação ou quando ela dormia pouco ou ficava longos períodos sem comer. Denise procurou um médico e descobriu que tinha enxaqueca crônica. Eu tive crises de ter que ficar totalmente no escuro, colocando água gelada, gelo nos olhos para ver se passava. O simples fato da luz estar ligada me irritava, me incomodava. E aí, nesse momento que eu tive essas crises bem frequentes, eu acabei parando no hospital, tendo que tomar várias medicações na veia, assim, quase desmaiada de dor. A principal característica da enxaqueca é uma dor latejante, geralmente em um dos lados da cabeça. Sensibilidade à luz, cheiros e barulho, náuseas, vômitos, pontos luminosos na visão, vertigem e tontura são outros sintomas. A dor costuma ser causada por preocupação excessiva, irritação, jejuns prolongados, noites mal dormidas, excesso de cafeína ou tensão pré-menstrual. A enxaqueca afeta uma a cada sete pessoas. É a doença neurológica mais comum no mundo e considerada mais incapacitante. Geralmente confundida com dor de cabeça, ela ainda é subestimada. Muitas pessoas se automedicam e isso acaba piorando o quadro. É uma doença muito frequente, que atinge cerca de 15% da população brasileira. E ela é muito subdiagnosticada, né? E a tendência é a pessoa, às vezes, ficar se automedicando, que pode levar isso a um problema mais sério, que é a dependência do analgésico, o que dificulta o tratamento futuro da enxaqueca. Existem tratamentos contra a enxaqueca com medicamentos de prevenção das crises ou que evitam que a dor piore. Hábitos saudáveis também auxiliam. A atividade física regular diminui os eventos de crise. Uma qualidade de sono regular, um sono restaurador, ele diminui também a frequência das crises. Hábitos saudáveis de vida também vão prevenir esse tipo de evento. A atividade física contínua, todos os dias, me fez bem e tem me ajudado nisso também. Dormir bem, pelo menos oito horas por noite, eu tenho tentado dormir. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente acaba trabalhando até bem tarde. É difícil dormir bem, mas eu tenho procurado fazer isso para não ficar, não deixar que a dor me impeça de ter uma rotina bacana todos os dias. O soldado Antony Terres Monteiro, de 19 anos, morreu na tarde de ontem após se afogar no açude do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul. Ele foi socorrido por colegas e encaminhado ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde chegou desacordado e não resistiu. Na tarde de ontem, circulavam nas redes sociais informações sobre o ocorrido, dando conta de que Antony teria ficado por pelo menos 10 minutos no fundo do açude de treinamentos da unidade, que tem cerca de 3 metros de profundidade. O soldado era aluno do curso de formação de cabos. O batalhão informou em nota que as circunstâncias do acidente que vitimou o soldado Terres serão apuradas em inquérito policial militar já instaurado. Apurações preliminares apontam que, depois de concluída a instrução, os militares entraram na água sem os equipamentos de segurança, ocasião em que Terres submergiu. O corpo do militar está sendo velado na capela da funerária Freitas e o sepultamento será realizado às 5h30 da tarde de hoje, no cemitério da Boa Vista Interior de Cachoeira do Sul. O vereador Luiz Paixão, do PP, apresentou um projeto de lei proibindo a cobrança de taxa para a religação dos serviços de água e energia elétrica em Cachoeira do Sul. O projeto segue uma proposta que avança no Senado Federal tratando do mesmo tema. O projeto de lei do vereador progressista entrou em pauta na sessão de segunda-feira do Parlamento Cachoeirense. Se no Senado a proposta quer regulamentar a lei das concessões, em Cachoeira a ideia é apenas vedar a tributação ao usuário do serviço. A gente vê que o cidadão hoje é dependente das concessões públicas e essas concessões são entregues a empresas que visam apenas o lucro. E não levam em conta as situações pelas quais o cidadão passa muitas vezes. Quem não paga a conta, normalmente não é porque não quer pagar, é porque passou por algum problema que não pôde pagar. E aí essa pessoa, além de ter, às vezes, porque nós temos que separar o serviço de concessão de água e de energia elétrica. A água é um bem universal. Aí tu imagina, tu já é penalizado com o corte da água, aí tu passa a ser penalizado com o pagamento daquela fatura que estava em atraso, mais juro, demora e multa. E ainda, na terceira forma de te penalizar, eles vão te cobrar uma taxa de religação. É muito injusto. No Senado Federal, a matéria tramita visando regulamentar a lei de concessões que prevê a suspensão do abastecimento pelo não pagamento do serviço prestado, mas não prevê nada quando o assunto é o reestabelecimento. Visando preencher essa lacuna na lei e disciplinar o tema liberando o consumidor da taxação, o projeto de autoria do senador Everton Rocha Marques de Souza, do PDT, foi aprovado esta semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. No caso de Cachoeira do Sul, o caso teve início com o questionamento de munícipes ao vereador sobre a legalidade da cobrança da taxa de religação. Pessoas me procuraram solicitando saber da legalidade desse tipo de cobrança. E a gente foi pesquisar e a gente entendeu, até porque já tem decisões do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que entende que essa taxa não deve ser cobrada do cidadão. Então, baseado nisso, nós queremos colocar o município de Cachoeira, se não ser o protagonista, mas a capitanear junto com algum outro município que já tenha tido a ideia, no sentido de regularizar a situação e deixar menos agressivo tributariamente para o cidadão. A Polícia Rodoviária Federal recuperou ontem um caminhão de fumo que havia sido roubado no domingo. A ação aconteceu na BR-153, em Cachoeira do Sul. Após receberem a informação sobre o roubo de um caminhão carregado de fumo, policiais rodoviários federais começaram a fazer levantamentos e buscas para localizar o veículo. Com informações do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, os agentes federais conseguiram encontrar o caminhão. O veículo estava próximo ao trevo de acesso à Cachoeira do Sul, na BR-290. Até o momento, ninguém foi preso, mas as buscas aos criminosos continuam. A carga não foi recuperada. O caminhão com placa de São Lourenço do Sul, sul do estado, era usado para transportar fumo até uma indústria. Foi em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, que o motorista foi abordado por bandidos e sequestrado juntamente com o caminhão no domingo. Após ser liberado, o motorista registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Guaíba. Em segunda discussão, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, o projeto que prevê a implementação do estacionamento rotativo pago na cidade vai passar por análise do Conselho Municipal de Trânsito e, em seguida, vai ser debatido em audiências públicas. A decisão foi anunciada pelo presidente do Legislativo, vereador Carlos Alberto. Encaminhado pelo Executivo Municipal em regime de urgência, o projeto que prevê a efetiva implementação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul passará por uma série de audiências públicas e será submetido a análise e emissão de parecer do Conselho Municipal de Trânsito, o CONTRAN, atendendo a requerimento do vereador Carlos Alberto, presidente do Legislativo. O presidente chegou na minha mesa, o projeto de lei, de respeitar duas normas legais que poderiam tornar inconstitucional ou ilegal o projeto. O que eu fiz? Mandei, eu solicitei um ofício ao CONTRAN para que emitisse o parecer conforme a legislação pede e também determinei que fosse feita as audiências públicas conforme a lei pede porque o nosso povo, vocês que pagam impostos, destinatários dessa cobrança extra que vai ser feita aí, tem que ser ouvidos. Os empresários que têm suas lojas, seus comércios, a comunidade em geral, o empregado do comércio também tem que ser ouvido. A tramitação de projetos em regime de urgência deve ser concluída em até 45 dias sob pena de trancamento da pauta do Legislativo. As datas das audiências ainda não foram definidas. Sobre o CONTRAN, o parecer resta apenas ser formalizado, já que o presidente, o empresário Wilton De Francesc, já afirmou ser contra o projeto. Em entrevista ao NTSUL, De Francesc afirmou que o pagamento por vagas de estacionamento não é a saída. É possível, especialmente em Cachoeira, atender a necessidade dos empresários lojistas de abrir mais vagas para estacionamento, para estacionamento dos nossos clientes, fazendo uma rotatividade, mas não paga. As ruas estão cheias de carros dos proprietários, dos empresários e dos seus colaboradores. E todo mundo sabe disso. O que nós queremos é que esses tirem os seus carros dali. Mas não é possível nós pedirmos apenas que tirem os carros, se não houver uma legislação e uma punição para isso. Não funcionaria apenas num acordo de cavalheiro nem na Suíça. Portanto, nós estamos propondo, e é isso que o CONTRAN propõe ao prefeito municipal, é que se faça um rotativo, e já existe a legislação, basta colocar uma placa de sinalização e passar a exigir este comportamento, num horário reduzido, das nove às onze e das quatorze às dezesseis horas. Agora, meio-dia e dezoito, não esqueça que você pode dar a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos abordando aqui. É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 519-9769-7129. E tem também o nosso Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. Eu começo aqui mandando um abraço para o Dilson Costa Machado. Ele diz aqui, estou sintonizado, a chuva não para até agora. Aqui, 142 milímetros? Será que foi tudo isso? Obrigado, viu, Dilson? Ele está em Vila Nova do Sul. Obrigado, Dilson. Grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Oi, boa tarde. Estou sempre ligado no programa, assisto vocês todos os dias. Muita chuva aqui no bairro Ponche Verde. Parabéns pelo trabalho. É a Eva. Obrigado, Eva. Um abraço para você também. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um abraço a todos do bairro Ponche Verde, Zona Norte, aqui de Cachoeira do Sul. Vamos adiante aqui, tem mais mensagens. O Fernando Saraiva também está com a gente, mandando mensagem aqui. Ele diz o seguinte, Daniel, boa tarde para você e para todos do NT Sul. Sou o Fernando Saraiva, bairro Planalto, Ayrton Senna, em Fortaleza, no Ceará. Peço um abraço para a Marina Alves, em Fortaleza. Sempre estou acompanhando a nova grade de programação da TV. Muitas novidades, né, Fernando? Que bom que você gostou. Manda um abraço aqui para toda a nossa equipe. Ele cita a Gabriela Belo, nossa repórter. E já cita também que está chegando o aniversário dele, que vai ser dia 5 de agosto. Está pertinho, né, Fernando? 2.4, diz ele, se Deus quiser. Um abraço para você, viu, Fernando? Ele mandou, inclusive, uma foto aqui da telinha, da TV. Está ligado com a gente lá no Ceará. Muito obrigado pela companhia. Um abraço aí ao Fernando. Vamos ver aqui mais algumas mensagens. William Barreto também mandando sua mensagem. Eu sofri muito com dores fortes de cabeça e descobri que eu tinha enxaqueca quando estava estudando no ensino médio. É terrível uma crise de enxaqueca, conta aqui o William Barreto. No meu caso, eu não podia com nenhum tipo de barulho e nada de claridade. Realmente é algo que incomoda muitas pessoas, né, William? Obrigado pela sua mensagem aqui e por compartilhar essa experiência com a gente aqui também. A Caroline Souza também está com a gente, Centro de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Caroline. Um abraço aí para você. Quem mais? Tem uma mensagem que chegou aqui agora há pouco com um vídeo, inclusive, mostrando uma situação de um bairro de Cachoeira. Não sei se eu vou conseguir localizar neste momento. Daqui a pouquinho a gente traz esta informação. Na verdade, boa parte das reivindicações que a gente recebe dão conta de problemas em ruas, buracos, sangas, enfim. E a gente vai estar entrevistando na tarde desta terça-feira aqui no NTSU. Aliás, desta quarta-feira aqui no NTSU. O secretário de obras de Cachoeira do Sul. E você vai acompanhar em breve informações, as solicitações de telespectadores aqui no NTSU. Um abraço ainda para a Júlia Souza e também Otávio Félix. Estão com a gente, bairro Santa Helena. Muito obrigado pelo carinho e também pela audiência. Vai mandando sua mensagem. Já já a gente traz fotos, vídeos e também o seu recadinho aqui na telinha do Anovo Tempo. A seguir, no quadro Educação, você vai conhecer o trabalho do Arquivo Municipal e como ele pode beneficiar a educação. E ainda, o governo do Rio Grande do Sul anuncia datas para a conclusão dos pagamentos dos servidores do Executivo relativo ao mês de junho. Nesta quarta-feira, os servidores que ganham acima de R$ 4.000 receberão nova parcela de R$ 1.100. Fique com a gente. O NTSU volta já já. Meio-dia e 25, o NTSU já está de volta ao vivo. E olha só, muitos telespectadores e internautas pediram para a gente falar sobre o pagamento de salários dos servidores do Estado. Isso do Rio Grande do Sul. Ontem nós tivemos mais atualizações sobre a situação e daqui a pouquinho vamos dar detalhes para você. Então, continue ligado com a gente aqui no NTSU. E o clima hoje se mantém muito parecido com o de ontem. Chuva em todo o Rio Grande do Sul. Amanhã isso pode mudar, mas as nuvens continuam. Confira a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o território gaúcho. Quarta-feira de muita chuva em Cachoeira do Sul e as temperaturas quase não variam ao longo do dia. Fez 14 graus ao amanhecer e a máxima deve chegar aos 16. Quinta-feira o sol até pode aparecer, mas tem muitas nuvens e ainda chove. Mínima 15 graus e máxima 19. Sexta-feira ainda chove, mas de maneira mais fraca e o tempo já começa a melhorar. O sol aparece. Mínima 13 graus e máxima 16. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O tempo segue chuvoso no estado gaúcho nesta quarta-feira. A instabilidade permanece, com muitas nuvens no céu na maioria das regiões, especialmente no centro, sul e oeste. As regiões também vão registrar temperaturas um pouco mais baixas. Pancadas localizadas mais intensas e com trovoadas podem ser esperadas, com risco de granizo em pontos isolados. De acordo com a Metsul Meteorologia, cidades do Nordeste e do Norte gaúcho, na fronteira com Santa Catarina, são as únicas em que não deve haver chuva. Para a capital, Porto Alegre, a máxima hoje é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 13. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 19 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14 graus. O dono de uma relogioaria foi baleado na perna em um assalto na terça-feira em Sobradinho, na região central do Rio Grande do Sul. Ele está internado no hospital de Cachoeira, passou por cirurgia e seu quadro é estável. Dois assaltantes foram presos. Os objetos levados foram recuperados. Um dos assaltantes presos é o cachoeirense Robson Dias da Silva, conhecido como Robinho, de 25 anos. O outro é Fábio Alexandro da Silva, ou Alexandro da Silva Carvalho, de 42 anos, de Santa Cruz do Sul. Conforme a brigada militar, dois homens desceram de um carro e anunciaram o assalto ao entrarem no estabelecimento. O dono reagiu, entrou em luta corporal com um dos suspeitos e acabou sendo atingido. Os assaltantes fugiram do local. A brigada capturou Fábio e Alexandro a poucos metros do local e o Robson, o cachoeirense, foi encontrado em um cerco no bairro Pinheiral. Ele reagiu, foi baleado pela brigada militar e encaminhado ao hospital de Sobradinho. A polícia ainda faz buscas por pelo menos mais um suspeito, a pessoa que dirigia o carro. Os especialistas são unânimes em relação aos bons hábitos. É preciso incentivar a alimentação saudável desde os primeiros anos de vida. E o papel da família nesse caso é fundamental. Que sorte há desses pais. Esse pensamento provavelmente passou pela sua cabeça. Mas garantir que os filhos prefiram os alimentos saudáveis não tem nada a ver com isso. A gente tem que enxergar a alimentação como uma questão educacional. Quando a gente enxerga ela dessa forma, a gente realmente tem a preocupação de mostrar para os filhos, de dar o exemplo e de educar a comer o que é certo. Convencer a criançada a comer bem nem sempre é fácil, principalmente na hora de escolher a merenda da escola. O menino gosta, mas coxinha, biscoito recheado, biscoito de pacotinho, todos os biscoitos de pacotinho, esses eu acho, e guloseimas, açúcares, chicletes, balas, isso deve ser evitado na merenda das crianças. Nesta casa não entram industrializados. Refrigerante e nem pensar. O Felipe nem sabe o que é isso, mas sabe de cor quais são as frutas preferidas dele. Uva, maçã, banana, laranja, saíra. Levar para fazer o sacolão, ter aquele contato com o alimento até antes mesmo do alimento chegar em casa. A gente tenta também facilitar o acesso a esse alimento, deixar a fruta ali picadinha, mais à vista, para que a criança possa ver e sentir aquela vontade de comer. Nesta escola, as crianças se divertem aprendendo sobre as frutas, legumes e verduras. Comem até cenoura crua no meio da brincadeira. Aqui, aprendem a plantar, colher e ajudam na preparação dos alimentos. Esse envolvimento tem trazido ótimos resultados. Muitas crianças chegam e, a princípio, não aceitam bem essa alimentação, porque anteriormente não tinha esse costume. Mas a partir das nossas intervenções, de brincadeiras, do cultivo, a criança vai internalizando e compreendendo essa importância da alimentação saudável. Por que você gosta de comer fruta, verdura, legumes? Para ficar saudável. Para ficar forte. Isso aí. E você, conhece a história da sua cidade? Sabe quantos anos ela tem, como foi o desenvolvimento dela e por que algumas áreas de mercado são fortes e outras não? Pois é, tudo aquilo que uma cidade é, tem a ver com a história dela. Em Cachoeira do Sul, o Arquivo Municipal guarda toda essa história e disponibiliza para que todos os cachoeirenses possam acessar e conhecer melhor as origens da cidade. No quadro Educação de hoje, você vai conhecer o trabalho do Arquivo Municipal e como ele pode ser utilizado na formação escolar. Boa tarde. Converso com vocês hoje sobre um trabalho patrocinado pelo Poder Público Municipal, que eu caracterizo como silencioso, mas que sempre emociona e surpreende quando vem à tona. É o trabalho do Arquivo Histórico Municipal, envolvido em descobrir, talvez aqui esteja a base do silêncio, preservar e valorizar os momentos da história de Cachoeira do Sul. E para que a nossa conversa fique mais animada, está aqui para testificar desta ferramenta que pode estar na tua mão, professor. Está aqui a professora Miriam Ritzel. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E essa oportunidade de conversar, não é indiretamente com os nossos telespectadores. Qual é realmente o trabalho do Arquivo Histórico Municipal aqui da nossa cidade? Tu disseste muito bem. O Arquivo Histórico tem como principal objetivo guardar, conservar e disponibilizar toda a documentação produzida pelas diversas administrações municipais, desde que Cachoeira se instalou como quinto município do Rio Grande do Sul, no dia 5 de agosto de 1820. Então, nós temos três fundos documentais fechados no Arquivo Histórico, que justamente delimitam três períodos históricos que já passaram, que não tem mais nenhuma documentação que circule ainda dentro destes períodos. Então, nós temos o período Câmara Municipal, que abrange, não é, desde a instalação do município até a proclamação da República, em 1889. Depois, nós temos um período que é intermediário entre o Império, a proclamação da República e a definição do que seria essa República, que se chama Junta Governativa ou Junta Municipal, que é um período curto, não é, que vai até 1892, de 1889 até 1892, e o terceiro fundo organizado, que é o fundo da Intendência Municipal, que começa em 1892 e vai terminar em 1930, quando é instituída a Prefeitura Municipal. E os motivos para alguém precisar da informação podem ser... Os mais diversos, isso é algo assim que, para quem trabalha em Arquivo Histórico, e para quem gosta do tema, e para quem se debruça sobre a pesquisa, como nós no Arquivo fazemos, é instigante demais isso, porque são muitas as possibilidades e os olhares dos pesquisadores, principalmente os pesquisadores do meio acadêmico, não é, envolvidos com suas teses, envolvidos, não é, com pesquisas específicas, com temas variados. Então, um mesmo documento, ele pode ter muitos olhares. E isso mostra a riqueza e a importância de nós termos no nosso município uma instituição deste caráter, que, inclusive, é um dos arquivos mais bem conceituados do Rio Grande do Sul. A professora Miriam passou, na sua formação, pelo curso do magistério, formou-se em letras, que também é na educação. E, aproveitando, então, essa formação aí, eu pergunto, professora, tu entendes que a escola pode ser um divulgador, pode ser alguém que pode favorecer esse conhecimento aí para o cidadão da história? Eu não tenho dúvida. É o principal canal, claro que em casa, os pais, não é, sempre que for possível, ofertarem informação para os filhos, proporcionarem da própria história, né, todo, todo. O avô, isso era um costume muito, hoje, até em função das tecnologias e coisas do tipo, não se nega as tecnologias, mas eu acho que a gente poderia também deixar um tempinho ainda para as conversas de sótão, né? Com certeza, para as conversas, não é? Para contar como é que foi a sua infância, o que os pais contavam, os avós contavam. Isso é, são experiências enriquecedoras, não é? E experiências que a gente pode transportar para outras situações da vida. Isso é importante que se faça. Mas a escola é um canal fundamental para isso. Inclusive, o plano municipal de cultura nosso, ele determina, não é? Prevê uma das suas metas, que a escola, que haja essa divulgação da nossa história através das escolas, que projetos, nesse sentido, sejam desenvolvidos para que os alunos, as crianças e os jovens, eles aprendam essa rica história que Cachoeira tem, como o quinto município mais antigo do estado, para que se possa, a partir disso, criar esse compromisso com essa história. A educação é fundamental para que haja essa difusão da cultura. Educação e cultura são indissociáveis. É verdade. Nós falamos assim, da população, das pessoas, mas assim, para mim, eu conhecendo a minha história, a história do meu município, o que contribuiria no conhecimento? Nós vamos entender até a forma como a cidade se desenvolve, o crescimento dela, por que ela cresceu dessa forma, por que ela se direcionou mais para um lado, menos para outro, nós vamos conhecer por que nós temos na área da economia determinados setores que são mais fortes e outros nem tanto, nós vamos entender por que as ruas da cidade têm determinados nomes, não é? Por que nós vamos saber as zonas da cidade, as zonas urbanas, aquelas que têm um potencial histórico maior, por que será? Será que foram as primeiras a serem exploradas e ocupadas? Nós vamos entender a lógica de desenvolvimento, a lógica de colocação da população dentro dessa zona urbana, nós vamos entender também por que nós temos determinadas vocações para alguns aspectos e para outros não. nós conseguiremos com certeza com esse conhecimento entender a organização, a estruturação e para onde essa cidade aponta no futuro. Eu gostaria que agora deixasse um recadinho especial para os educadores, pode ser para os educadores de casa e os das escolas, sobre justamente essa importância da história para ajudar no processo educativo das nossas crianças e dos nossos jovens. Aprender a história é a obrigação primeira do professor. Qualquer professor, não só a história, mas qualquer disciplina, não é? Que ele se disponha ou que ele se habilite a desenvolver com seus alunos, obviamente vai demandar dele um conhecimento prévio. E a história, especificamente a história do nosso município, que é tão rica, e ela é ofertada de formas tão diferenciadas de outros municípios, porque nem todos os municípios têm, como Cachoeira, um arquivo histórico, um museu municipal, uma biblioteca pública, não é? E tantas outras instituições capazes de instrumentalizar o professor para que ele chegue na sala de aula e chame a atenção do seu aluno para conhecer essas coisas, para se apropriar dessa cidade, para passar pelas ruas da cidade, olhando para os detalhes que essas ruas trazem... Com outro olhar, né? Com outro olhar. Por que nós estamos aqui? Por que nós nos chamamos Cachoeira? Por que esse rio tão importante, que nos dá tudo, inclusive o nome, e a gente vira as costas para ele, tão seguidamente, inclusive na forma de crescer da cidade? É preciso conhecer, não é? Para aprender a amar. Quem não conhece a sua própria história, tem um cuidado, um risco aí, pode vir a esquecer-se de si mesmo. Então, vamos procurar, porque é só ter coisas boas, você só vai encontrar coisas boas, e o seu aluno, você só vai prepará-lo bem ao ensinar a história. Até o nosso próximo encontro. E tem mais mensagens chegando aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, e nós vamos conferir algumas delas. Se você ainda não mandou, anote aí o nosso contato, é o 519-976-97129. E o nosso número, aliás, é o nosso número no WhatsApp, não é? É a nossa página no Facebook, facebook.com.br.tv Cachoeira. Eu começo justamente mandando um abraço especial para você que está nos acompanhando no Facebook, interagindo, mandando mensagens. Está por aqui o Aldomiro Siqueira, a Lucimar Ataíde também mandando mensagem, o Diego Domingues. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência aí no nosso Facebook. Quero mandar um abraço especial aqui para o Paulo Shug. O Paulo Shug é de Grava Ataí, região metropolitana de Porto Alegre. E olha, mandou aqui uma mensagem bem legal, mandou uma foto que eu vou compartilhar com toda a nossa audiência aqui. Olá, amigos, sempre curtindo o jornal aí da cidade. Aqui de Grava Ataí, mandando um abraço aos compadres Anderson e Daniela pela chegada do pequeno Miguel. Beijo para toda a família, o seu Antônio, a dona Eni, a filha Angélica e também a mamãe Grace. E olha só aqui o nosso novo telespectador compartilhado pelo Paulo Shug. Parabéns a toda a família, não é? E saúde, vida longa ao Miguel que acabou de chegar. Paulo, muito obrigado por compartilhar a foto com a gente, obrigado aí também pela mensagem. Vamos adiante, mais mensagens chegando aqui. O Henrique, o Henrique na verdade lamenta, não é, pelo que ocorreu com o Soldado Terres. Nós noticiamos ontem já no nosso site, novotempo.com.br. RENITESUL, repercutimos agora pela manhã, não é, uma notícia bastante triste. E agradecemos aqui ao Henrique pela mensagem. Também mais mensagem aqui. Olá, Daniel, manda um abraço para nós, Antônio e também a Rosângela de Alvorada, também região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado, viu, Rosângela? Um abraço para você, também para o Antônio. Passando por aqui também o Marcelo. O Marcelo diz o seguinte, falam bastante em estacionamento rotativo, mas não falam como ficará os estacionamentos dos caminhões para descarregar produtos para as lojas. É verdade, viu, Marcelo? Vamos voltar a falar sobre o estacionamento rotativo. Aliás, vamos falar bastante sobre isso, já que o projeto está em discussão na Câmara de Vereadores. E vamos sim voltar aí nos próximos capítulos, né, a falar sobre estacionamento também para veículos de porte maior, como caminhões, não é, que precisam fazer entregas. Obrigado pela observação, pela mensagem. O Eric também está com a gente, aqui de Cachoeira do Sul. Manda parabéns para o seu pai, o Fernando. E como eu prometi na rodada anterior aqui de participações, deixa eu mostrar aqui um vídeo que foi enviado pelo Leonardo. Ele cita aqui como um descaso com a rua Nestor Terra, bairro Marina, barranco de sangue, está desbarrancando, diz ele aqui, deveria ter sido feita manutenção há mais ou menos 10 anos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, é um vídeo que ele nos encaminhou, dá para ter uma ideia aí, né, de um barranco bem grande, tem uma água correndo, né, é algo que certamente deve gerar preocupação para os moradores e agravado normalmente com um acúmulo de lixo, né. Gente, o governador gaúcho Eduardo Leite e o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, anunciaram em coletiva de imprensa ontem as datas para a conclusão dos pagamentos dos servidores do Executivo relativo ao mês de junho. Eles detalharam como será o início do pagamento dos vencimentos de julho, além de uma medida que prevê a suspensão da ampliação dos gastos dos recursos do Estado. É a primeira vez desde o início dos parcelamentos que um atraso de dois meses acontece. Nesta quarta-feira, os servidores que ganham acima de R$ 4 mil receberão nova parcela de R$ 1.100, seguida de outro depósito de R$ 1.200, no dia 31 de julho. As demais parcelas foram depositadas nos dias 15 de julho, 16 de julho e 23 de julho, quitando os salários de servidores que recebem até R$ 4.500. Os servidores que recebem acima de R$ 6.800 terão o restante dos salários depositados no dia 12 de agosto. Tendo em vista a conclusão da quitação integral dos salários de junho, somente em agosto, a Secretaria da Fazenda adiantou parcialmente o anúncio do pagamento da folha de julho. O início do pagamento será dia 13 de agosto, quando serão quitados os contra-cheques com valores líquidos até R$ 2.500, representando 53,8% dos vínculos totais. A folha de pagamento, evidentemente, nós gostaríamos de ter a conclusão integral dentro do mês. Esta impossibilidade de integralizar salário para todos os servidores se dá em função das dificuldades fiscais já conhecidas do Estado do Rio Grande do Sul, agravadas por conta de um baixo desempenho da economia. Vejam que nós entramos este ano de 2019 com uma expectativa de crescimento econômico de 2,5% da economia e estamos aí com uma perspectiva de crescimento de 0,8%. Agrega-se a isso ainda o fator de nós termos entrado este ano com duas folhas de pagamento em atraso. Tivemos que quitar em janeiro a folha de dezembro, o 13º do ano passado, que é pago parceladamente em 12 prestações até o final deste ano. E ainda tivemos no início do ano 700 milhões de reais de receita que deveria se concretizar em janeiro e que foi antecipada em dezembro no Estado do Rio Grande do Sul. Só aí nós estamos falando de 2 bilhões e 600 milhões de reais em folha de pagamento de outro exercício jogada para este ano e 700 milhões de reais de receita deste ano que foi utilizada no exercício anterior. Isso evidentemente torna ainda mais complexa a tarefa de recuperação do pagamento do salário dos servidores, especialmente considerando que só neste exercício, então, nós já pagamos 2 bilhões e meio de reais de despesas que não foram contratadas por este governo. Todas as tarefas, todas as ações que estamos empreendendo em nosso governo, com as privatizações, com a adesão ao regime de recuperação fiscal, com o ajuste nas contas que nós estamos promovendo, não afastam de mim a convicção de que passamos por um momento mais difícil, mas chegaremos ao porto seguro que determinamos como rumo para as contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é, sim, até o final deste ano, buscar a condição de pagamento integral na data correta para os servidores. Esse é o nosso grande compromisso, temos as condições de fazê-lo, estamos buscando todos os caminhos para que isso aconteça em respeito aos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta manhã que o presidente Jair Bolsonaro vai assinar, na tarde de hoje, uma medida provisória permitindo saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e do PIS-PASEP. Os brasileiros vão poder fazer os saques entre agosto deste ano e março de 2020. Lorenzoni disse também que o limite de saques será de R$ 500 por conta. Ainda, segundo ele, essa medida vai injetar R$ 30 bilhões na economia neste ano e R$ 10 bilhões no ano que vem. Já que estamos falando aqui de economia, quando você compra alguma coisa ou paga as suas contas, você costuma usar dinheiro ou cartão de crédito ou, enfim, um cartão de débito. Uma pesquisa realizada pela Visa, que aponta o índice de maturidade dos brasileiros para pagamentos digitais, coloca as regiões sul e sudeste do país como as áreas com mais cidades aptas e mais usuários do popular dinheiro de plástico. Cachoeira do Sul, localizada no centro do Rio Grande do Sul, está entre as exceções. Por aqui, a população prefere mesmo usar dinheiro. Cachoeira do Sul está entre as 22 cidades gaúchas, onde grande parte das pessoas resiste ao uso de cartão de débito ou crédito como moeda para realizar compras ou pagamentos. A constatação é de pesquisa encomendada pela empresa de cartão digital Visa e que constatou que em todo o Brasil a tendência e adesão ao dinheiro de plástico não é unanimidade. Aqueles que preferem transações à moda antiga têm seus motivos. Só dinheiro. Nunca mais utilizei cartão de crédito. Por quê? Primeiramente, porque a gente chega no final do mês e a gente está sempre apavorado com os valores que a gente tem que pagar e assim, no dia a dia usando o dinheiro, eu sei poupar mais, automaticamente. Mais controle? Mais controle, exatamente. Uso dinheiro, dinheiro, não uso cartão de crédito. Por quê? Ah, sou muito complicada. Não entendo muito. Então, eu uso mais, é dinheiro. É dinheiro no ato. Mas não são só as pessoas que são adeptas do dinheiro. Existe o lado reverso disso no comércio de Cachoeira do Sul. Aqui nesta vidraçaria, que está funcionando há cerca de 30 anos no município, somente há menos de seis meses foi adotado a maquininha de cartão. Isso porque houve uma resistência tremenda, né, Terezinha? E vocês foram mais pela pressão dos clientes? Clientes. Os clientes, aham. Por que isso? Eles preferem, né? É. Com certeza. E por que vocês não adotaram a maquininha antes? Ah, simplesmente porque nós estávamos satisfeitos com o lucro, o que estava dando o movimento, no caso, né? Daí a gente não optou pela máquina. Agora sim. E mesmo com a comodidade da maquininha, a Tereza ainda não se convenceu. Pagamento à vista, em dinheiro e a prazo, com cheque pré-datado, para ela estava bom. O novo acessório é mesmo só para agradar os clientes. Olha, sinceramente, eu não notei muita diferença, não. É uma opção a mais para os clientes? Com certeza. É. Pensamos mais nos clientes, mas nós não. O pessoal reclamava do quê? Quando vinha aqui na hora de pagar, se não tinha dinheiro... Tem que retirar. Tinha que ir em banco? Em banco. E é dificultar? Com certeza. Aí, para facilitar para o cliente, nós colocamos a maquininha. E é justamente para quebrar a resistência de pessoas como a Tereza e tantos outros que, nos próximos meses, o programa Cidades do Futuro vai chegar a 200 localidades do Brasil, onde ainda predomina a circulação do dinheiro. Por telefone, o gerente de comunicação da Visa, Paulo Romariz, explica que, para isso, já há estratégias elaboradas. A gente está levando, como te falei, as missões de educação financeira, explicando quais são os benefícios do pagamento eletrônico. Porque, como que a gente acaba desconhecendo um pouco, a gente não tem muito em relação à segurança, à taxidade, à conveniência que o pagamento eletrônico oferece. E quando questionado sobre as vantagens para o uso do cartão em substituição ao dinheiro, Romariz enumera. Existe, na verdade, até nem uma forma de conhecimento, mas é uma visão errada de que ela gasta mais usando o cartão. Porque ela vai pagar a taxa, porque ela está pagando imposto. E a gente percebe que as pessoas preferem usar o dinheiro por isso. Então, a gente vai fazer toda uma campanha de educação junto com os remissores, nas cidades, para tentar desmistificar isso. Deixar claro qual é o gasto imutido ali. E que, muitas vezes, esse gasto, ele não contabiliza com o dinheiro em papel. Então, você não sabe no final do dia estar com o dinheiro em papel. Você não sabe quanto dinheiro no final do ano. Vamos ver se você for assaltado ou não, se você perdeu o dinheiro ou não. Ou você errou o troco, ou errou, encontrou errado de alguma forma. Isso não é contabilizado. Então, até mesmo a questão de tempo. Quanto tempo você perde por dia? E aí, transformando o tempo em dinheiro, por que não? Porque quanto tempo você perde para ir com a agência bancária tirar o dinheiro? Ou pagar uma conta numa lotérica? Tudo isso aqui a gente vai mostrar para as pessoas que são benefícios agregados de pagamento eutônico. Quem já adotou o cartão como moeda do dia a dia, aprova. Eu uso mais o cartão, mas também uso um pouco de dinheiro. É? É, mais e mais é o cartão. Tu vê, tu faz isso por questão de vantagem, por comodismo ou por quê? Por comodismo e segurança. Né? É, por isso que eu uso o cartão. É mais prático. É? Uhum. E tu, qual é a tua situação? Tu usa mais o cartão ou o dinheiro? Também, mais cartão. Por quê? Comodidade. O cartão, o Sodexo, porque eu sou do Estado e aí eu ganho o Sodexo. Meu marido é da Corsã. E também o Barre Compras. É mais prático. Muito mais. O professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Ubra Cachoeira, Milton Kellen, concorda que o uso de cartão é uma tendência. Tem suas vantagens, mas que não é uma ferramenta de uso ilimitado. Quando o cidadão tem o recurso, o dinheiro no bolso, ele conhece o seu limite. Tendo o dinheiro aplicado no banco e gastando através do cartão de débito ou até o de crédito, ele deve ter aquilo que eu falei, um bom orçamento, né? Para que ele possa saber o que ele tem disponível para gastar. Muito embora o cartão de crédito e tanto de débito também, ele oferece para o cidadão uma sensação de poder e às vezes ele acaba extrapolando isso e gastando além do que ele pode, né? E depois entrando em taxa, em questão de limites de crédito no banco, pagando taxas elevadas, que pode chegar até mais de 10% ao mês. Uso do cartão sim, mas com cuidado. Exatamente, com limite, com moderação. É, precisa saber que limite não é dinheiro, né? É uma espécie de empréstimo. Portanto, eu preciso ter realmente cuidado para não perder o controle das suas contas. Mas, felizmente, boa parte hoje das empresas ou bancos que oferecem os cartões tem já ferramentas, aplicativos para você gerenciar, saber quanto usou, se ainda pode usar um pouquinho mais, se não vai extrapolar. Mas, é importante ter atenção, né? Porque, de certa maneira, realmente é uma forma de pagamento bem segura que facilita a vida da gente. Bom, é hora de interação. Tem mais gente participando com a gente. Ficamos aqui muito felizes em contar sempre com a sua participação, com o seu recadinho, com uma foto, com um vídeo, com o seu registro daquilo que acontece no dia a dia. Afinal, nós destacamos sempre aqui, não é? A ideia do NTSUL é fazer um jornalismo colaborativo, contando não apenas aquilo que as nossas câmeras registram, mas aquilo que você registra, aí onde você está, onde você mora, e a gente põe na telinha aqui da TV Novo Tempo. Eu começo mandando um abraço para a Júlia. A Júlia é da Noêmia, bairro Noêmia, aqui em Cachoeira do Sul. Manda um oi para o seu mano Gustavo. E a Júlia mandou uma foto para a gente aqui. Ficou um pouquinho escura a foto, né? Mas vamos tentar mostrar aqui a foto. Está parecendo mais a televisão ali do que a Júlia, né? Que estava do ladinho. Mas, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Quero registrar aqui também a participação de um telespectador de Salvador, na Bahia. Deixa eu encontrar aqui o nome dele. É o Idalécio Soares Nascimento. Ele trabalha, inclusive, na TV Pública, lá de Salvador, a TVE da Bahia, não é? Mas acompanha sempre a programação da Novo Tempo e gosta muito da programação. Obrigado, Idalécio. Tudo de bom para você. Uma excelente quarta-feira. Obrigado pela sua participação. Também com a gente aqui a Ana Regina Costa Barbosa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abraço a todos os amigos de Campo Grande. Obrigado aqui a Ana Regina pela mensagem. A Claudete também manda mensagem para a gente. Ela é do bairro Cristo Rei, aqui em Cachoeira do Sul. Ela diz aqui. Já faz dois anos que saiu a verba para calçar nossas ruas. E até agora nada. Cadê o calçamento, né, Claudete? Obrigado aí pela sua mensagem. A Vanusa também está com a gente, dizendo aqui, tarde chuvosa. E a família é ligada no NT Sul. Legal. Obrigado, Vanusa. Tudo de bom para você. O Antônio Barbosa também. Bom dia. Com esta chuva são vários problemas nos bairros de Cachoeira. Obrigado pela mensagem ao Antônio. Também lá de Lauro de Freitas, o Ranieri Bonfim, mandando a sua mensagem. Obrigado, Ranieri, pela participação. Obrigado pelo carinho de sempre. Passando por aqui também a Letícia. A Cleone Pereira também, mandando seu recadinho. Obrigado pela participação. Oi, meu nome é Janaína. Estamos ligados no NT Sul. Abraço. Manda abraço para minhas irmãs, a Luana, a Kelly e também a Sida. Legal. Abraço para toda a família aí. Obrigado pelo carinho também. Boa tarde. Assista o programa todos os dias. Nota 10. É a Cláudia Fonseca do Passo da Areia Interior de Cachoeira do Sul. Não é bem pertinho, na verdade, aqui de Cachoeira, mas já considerado ali como área rural. Ainda aqui, mais uma participação que eu registro. Boa tarde. Parabéns por esta ideia do vereador. Isso deveria ser para todo o Brasil. Parabéns a vocês do NT Sul. Manda um abraço para minha esposa Neuza. É o Moisés, lá de São Leopoldo. E ele se refere, eu imagino, à reportagem que nós exibimos sobre o projeto do vereador Luiz Paixão, de Cachoeira do Sul, que fala sobre as taxas de religação, tanto de luz quanto de água, que ele pede que essas taxas sejam canceladas aqui em Cachoeira do Sul. Gente, muito obrigado a você que participou com a gente. O NT Sul, desta quarta-feira, está chegando ao fim. As reportagens de hoje e outros conteúdos, você pode acessar no nosso site, novotempo.com.ntsul. E, é claro, você pode continuar em contato com a gente através das nossas redes sociais. No WhatsApp, o contato é o 519-9769-7129. Entre também na nossa página do Face, curta, compartilhe as nossas reportagens. A gente volta amanhã, ao meio-dia, você fica agora com o programa Consultório de Família. Até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho